Item 13, processo 48.500, 245, 2013, 55. Recrimento a administrativa interposto pela Vale do São Bartolomeu, transmissora de energia S.A., com vistas à antecipação da entrada em operação comercial da linha de transmissão 345 KV Brasília Sul, Samambaia. Diretor e relator do Tuan Trapetone. A Vale do São Bartolomeu, transmissora, em decorrência de êxito que obteve no leilão nº 2, 2013, é detentora do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nº 14, 2013, que foi assinado em 9 de outubro. O objeto do contrato é construir, operar e manter a linha de transmissão em 345 KV, circuito simples e circuito duplo, com extensão de aproximadamente 14 km, com origem na subestação de Samambaia e término na subestação Brasília Sul, dentre outras instalações de transmissão localizadas no estado de Goiás e no Distrito Federal. Nos termos da primeira subclausa, da cláusula segunda do contrato de concessão, a linha de transmissão 345 KV C3 Samambaia Brasília Sul deveria entrar em operação comercial até 9 de abril de 2016. E por meio de carta protocolada nesta agência em agosto de 2015, a transmissora solicitou antecipar a energização e a operação comercial da linha de transmissão Samambaia Brasília Sul, para o intervalo compreendido entre 29 de novembro de 2015 e a data originalmente prevista no contrato de concessão. A superintendência de concessões da ANEL, SCT, por intermédio da nota técnica 342, de 8 de setembro, analisou o pedido e, em 28 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio. Esta relatoria é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A possibilidade de antecipar a operação comercial das instalações de transmissão encontra-se, tem previsão, no contrato de concessão número 14. Está lá na cláusula segunda, na subcláusula segunda também. E deve-se, portanto, verificar o empreendimento, o preenchimento dos requisitos contratuais, e quais sejam, observância do pedido com antecedência mínima de três meses da nova data proposta e presença de benefícios sistêmicos esperados, qualitativa e quantitativamente. Quanto à antecedência mínima necessária, verifica-se que o pleito foi protocolado em 31 de agosto, assim, nos termos do artigo 66 da Lei 9784, de 99, a antecipação da operação comercial somente poderia ser deferida a partir de 30 de novembro. E quanto aos benefícios sistêmicos, a SCT, em sua análise pela nota número 342, opinou que antecipar a entrada em operação da linha de transmissão beneficiaria o Sistema Elétrico Nacional pelo incremento da segurança, da flexibilidade e da confiabilidade operacional por controlar emergências sistêmicas, haja visto o acréscimo de novo circuito de 345 KV. A superintendência registrou que, no relatório da EPE de 23, número 23, 2012, revisão feita em 1º de novembro de 2012, a empresa de pesquisa energética apontara a necessidade da linha de transmissão 345 KV Samambaia Brasília Sul já a partir de 2013. Dessa maneira, diante da manifestação favorável da unidade organizacional, considerando preenchidos os pressupostos normativos, julga-se, então, que o pedido de antecipação deve ser deferido a partir de 30 de novembro de 2015. Observa-se que a primeira subcláusula da causa sexta do contrato de concessão definiu em 5,75% o percentual da receita anual permitida correspondente à linha de transmissão 345 KV Samambaia Sul-Brasília. Assim, senhores diretores, aqui é digno de registro, a gente fala tanto em atraso, aqui é um caso de antecipação de um empreendimento importante, uma linha de 345 KV que vai contribuir com a segurança do serviço prestado aqui no Centro-Oeste, sobretudo na região de Brasília. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0002.45.2013.55, voto por aprovar a antecipação da data de entrada em operação comercial da linha de transmissão 345 KV Samambaia Brasília Sul para o intervalo compreendido entre 30 de novembro de 2015 e a data originalmente prevista no contrato de concessão 14 de 2013, que é 9 de abril de 2016, haja vista os benefícios sistêmicos esperados e garantir a Vale do São Bartolomeu, transmissora de energia, o direito de receber 5,75% da RAP, que está pactuado no contrato, a partir da data da efetiva entrada em operação das instalações de transmissão. Nos termos da resolução 454 de 2011, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretora decidiu por aprovar a antecipação da data de entrada em operação comercial da linha de transmissão nos termos do voto do relator. Bem, sendo esse o último item da pauta, declaro, então, encerrada essa primeira reunião por coordenada a diretoria do ano de 2016. Vivo com o relator. Agora ativo. Obrigado.